Independente de qualquer que seja sua posição política, analiso comigo os seguintes fatos. Morte de Ulisses Guimarães. Queda do helicóptero no litoral de Angra dos Reis. O corpo de Ulisses Guimarães foi o único que nunca foi encontrado. Morte de Eduardo Campos. O avião explode no céu de Santos, a caminho do Guarujá. Ele passaria pelo litoral. E agora, o que que acontece? Queda do avião no litoral de Paraty. O único que tinha autoridade para colocar políticos da chamada prateleira de cima na cadeia. Teori Zavascki. O próprio juiz Sérgio Mouro chega a dizer que sem Teori Zavascki não seria possível a operação Lava Jato. Você está vendo aí do que que escapou Joaquim Barbosa. Assim como nos demais casos citados, toda a documentação do avião estava em dia. O avião estava em perfeito estado de voo. Até mesmo o tempo que embora caia uma leve garoa ali, uma chuvinha fraca, estava propício para voo. Palavras de testemunhas. Diferente do que foi citado em algumas matérias, dizendo que o avião foi atingido por raios. O delegado Márcio Anselmo, um dos principais nomes na operação Lava Jato, chegou a fazer um post com a palavra acidente, entre aspas, e pedindo a investigação urgente. Minutos depois, ele editou o post e deletou misteriosamente essa parte onde ele pedia a investigação profunda desse suposto acidente. Afinal de contas, ele sabe muito bem que ele também pode estar na mira dessa gente. Pois a verdade é a seguinte, não dá mais para esconder que existem nomes nos bastidores desse país que eu e você não conhecemos. Rostos que provavelmente nunca veremos, pois esta mídia é comprada, mas que cujo o poder nós já estamos sujeitos. São os chamados financiadores de campanha. O próprio finado Enéas Carneiro já alertava sobre isso. De que há pessoas nos bastidores do poder decidindo por mim e por você. Independente de qualquer que seja sua posição política, há pessoas por trás que estão com as rédeas desse país. Hoje, quem ainda tem coragem de falar muito sobre isso é o Eduardo Marinho. O chamado filósofo de rua. Provavelmente você deve conhecer. O problema não está na direita ou na esquerda, mas sim na cabeça. Os financiadores de campanha. Pessoas que não aparecem na mídia e nunca vão aparecer, pois a mídia é comprada, vendida. Essas pessoas bebem champanhe e brindam, enquanto você e eu aqui debatemos quem é que tem razão. A direita ou a esquerda. E a gente fica aí nessas brigas de Facebook. E enquanto isso eles ficam brindando a miséria e a pobreza desse país. E toda vez que alguém ou está indo contra os interesses desses chamados cabeças. Ou conhece profundamente os seus nomes e os seus interesses a ponto de ameaçá-los. Ameaçar entregá-los. Tenha certeza absoluta que essa pessoa vai bater de frente com o sistema. E vai perder. E isso há muitos anos. Desde o acidente que matou Juscelino Kubitschek. Fazendo seu Opala colidir com uma carreta de gesso. Pois afinal de contas, já é sabido que Juscelino tinha medo de avião. Não é à toa que Cristo disse. Esse mundo jaz do maligno. Olha, você quer um exemplo? Eu não sou usuário de drogas. Eu não fico em porta de bar. E mesmo assim, posso ser sincero com você? Se você me perguntar aqui, aonde conseguir drogas? Eu sei exatamente qual é a rua que eu preciso dobrar. E com quem eu preciso falar. Ao menos de vista, eu sei quem é. Não o conheço pessoalmente, mas sei quem é. E qualquer pessoa que vive no seu bairro, mesmo do trabalho para casa, sabe aonde conseguir drogas no seu bairro. Não é preciso ser nenhum detetive para isso. Agora eu te pergunto, se eles não conseguem esconder nem mesmo de mim uma simples boca de fumo. Eu que não estou procurando. Imagina uma pista de pouso no meio da Amazônia. Você acha mesmo que eles não sabem qual parte, por onde entra e qual hora vai chegar drogas no país? Você acha mesmo que eles não conhecem, não sabem por onde, ou até mesmo quando, traficantes do Rio de Janeiro vão receber armamento militar? Eles sabem plenamente, mas é do interesse deles que continue assim. E as poucas pessoas que não querem participar, ficam de mãos atadas. Pois elas compreendem o risco que estão correndo. Pois eu amo o meu país. O amo demais. Mas é necessário compreender algo que só não enxerga quem não quer. Em terra de cego, quem tem um olho vai embora do Brasil. Olha, os meus planos era fazer um vídeo sobre o outro assunto. Mas eu não poderia deixar de tocar neste assunto. Porque nós estamos participando da história do país, diretamente. E nós estamos apenas no primeiro mês do ano. Imagina o que pode mais vir pela frente. Afinal de contas, 2018 é ano de eleição. Até lá, o bicho vai pegar. Tenha certeza disso, cara. A paz pela espada. A paz pela espada. Obrigado.